A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, queridos amigos, dando continuidade ao nosso programa Ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos estudando o livro Paulo e Estevão, o meu está na página 59, e nós estamos acompanhando, nesse primeiro momento, a trajetória de Gesiel. Gesiel se tornará Estevão. Então, nesse momento, Gesiel já passou por grandes provas, por grandes torturas, e uma coisa que chama muita atenção no comportamento do Gesiel, é ele estar muito resignado. Ele tem uma fé, ele tem uma aceitação, ele tem uma confiança em Deus. Isto é um grande ensinamento para todos nós, essa fé, porque ela é baseada na visão de futuro. Nós precisamos ter uma visão de futuro. Não significa vivermos no futuro, sermos ansiosos pelo futuro, mas a visão de futuro é sabermos o que será de nós no futuro. Nós morreremos, nosso corpo findará, mas nós continuaremos na nossa plenitude espiritual. Então, com essa visão de futuro, nos dá uma garantia de que toda dor passa, e que as coisas que acontecem conosco, que nós não temos controle, ou que não depende de nós uma mudança, uma decisão, realmente nós temos que ou ficar resignados ou revoltados. Quando a gente faz a opção pela revolta, geralmente a gente agrava muito as coisas. Quando a gente faz a opção pela resignação, significa um passo grande na compreensão. Então, outro dia eu até estava lendo uma frase da Joana de Anjos, dizendo para que a gente não se prenda apenas nesta reencarnação, que a gente faça uma análise sempre com essa visão de futuro. E nós estamos vendo, na prática, o benefício que é ter essa visão de futuro. Porque a cada instante, a cada momento de grande dor, o que acontece com Gesiel? Ele pensa em Deus e pensa no futuro. Nesse momento, ele está na casa do caminho, com os homens lá do caminho, e ele está sabendo sobre Jesus. Ele, como judeu, dentro dos profetas, o próprio Isaías, que anunciou o Messias que viria, e ele agora está ouvindo falar sobre Jesus de Nazaré. Voltando um pouquinho, o Emmanuel escreve falando assim, que Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre Sublime. Olha que coisa, assim, espetacular. E Pedro, agora, vai fazer toda essa lembrança de Jesus. E o Emmanuel fala assim, em traços de forte colorido, Pedro lembrou os dias em que hospedava Jesus no seu Togúrio à margem de Genezaré, às excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos, A imaginação viva do apóstolo sabia tercer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperava a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecidas. Então, essas memórias que Pedro está trazendo, essas lembranças, essas cenas vivas, nós precisamos fazer essas cenas na nossa mente, porque isto é uma terapia. Isto significa que nós, quando a gente se lembra, quando ele vai falando e a gente vai montando essa cena na nossa mente, é como se nós fizéssemos uma faxina na nossa mente. E aí, nesse momento, Gesiel bebia-lhe as palavras inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da boa nova penetrava-lhe o espírito desencantado, como um bálsamo suave. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou, E o Messias? Onde está o Messias? Gesiel pergunta. E Pedro responde. Há mais de um ano foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Então, nesse momento, Pedro fala para Gesiel sobre o que aconteceu nesses últimos momentos com Jesus e, novamente, nos dias que se seguiram, o que aconteceu? Para quem Jesus apareceu? As aparições? E nós precisamos tomar pé disso para a gente ter noção. Para quem Jesus apareceu? Na verdade, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Isso tem cartas de Paulo falando sobre essa questão. E o Emmanuel continua falando. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. Pedro falava com tanta emoção, com tanta clareza, com tanta verdade, que para Gesiel era como se Jesus estivesse ali. Gesiel estava realmente bebendo aquela situação toda. e aí o Emmanuel continua. E, ligando o perfil deste aos textos que ele retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Então, Pedro aqui vai vasculhando na sua memória e vai se lembrar aqui de um trecho, que, na verdade, está em Isaías, um profeta do Antigo Testamento. E ele diz assim, essas palavras, essa profecia foi do Isaías. E ele diz, levantar-se-á com um arbusto verde, na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomíneas, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas, desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo, vou buscar dos textos novos. São as anotações de Levi. Levi é um dos nomes de Mateus, sobre o Messias redivivo. Então, nessa conversa com o Gesiel, Gesiel também estava esperando o Messias, porque Gesiel estudava o Antigo Testamento e sabia que esse Messias estava para chegar. E agora Pedro vai apresentar para ele o que o Levi havia escrito. E o Emmanuel escreve assim, que em breves minutos, o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem a divertiu. Pedro, encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui, precinto a chave dos enigmas humanos. Então, neste momento, o Gesiel encontra nessas escrituras, nos ensinamentos de Jesus, realmente esse tesouro. Coisa que o Saulo não vai conseguir enxergar no primeiro momento. Saulo, ele tem Jesus no primeiro momento como um grande inimigo, porque é diferente daquilo que ele peça. O Gesiel, como já tem uma maturidade emocional, psicológica, uma maturidade religiosa, ele está sempre aberto a conhecer, a avaliar. E isso é um grande ensinamento para que saibamos avaliar. Nós precisamos aprender a avaliar. Nós temos sempre o mau hábito de falar assim, ah, eu sou uma pessoa crítica. Ser crítico não tem vantagem nenhuma, porque uma pessoa estúpida, ela pode ser uma crítica, excelente crítica. Nós precisamos é ter critérios para avaliação, porque quem tem uma mente crítica, ela só olha as coisas negativas. e ela não tem um acompanhamento de começo, meio e fim. Ela critica e rejeita, critica e rejeita. É como numa linha de produção, o produto sai diferente, já não serve mais. Então, ter critérios é avaliar, porque muitas das vezes nós não compreendemos. E como a gente pode dizer que uma coisa não presta se a gente não compreende? Então, nós precisamos ter critérios de avaliação, de não conseguir entender, guarda aquela informação, analisa de um outro ponto de vista, de um outro momento, porque quando a gente faz isso, nós crescemos, nós adquirimos a maturidade. E aí, o Emmanuel continua dizendo que quase em lágrimas, ele leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. E a gente sabe como foi importante o Sermão da Montanha. Em seguida, o Gesiel e Pedro passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável. E aí Gesiel diz assim, desde que dei acordo de mim em vossa casa, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para a minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive aventura de conhecer. Bom, esta foi realmente uma situação que chamou muito a atenção do Gesiel. Eram aquelas pessoas ajudarem as outras. E aí é o ensinamento de Jesus de fazer o bem sem olhar a quem. porque Gesiel não fazia parte daquele grupo. Ele era um forasteiro, mas ele era quem, na verdade, o homem caído. Então, o que acontece aqui é a parábola do bom samaritano, que Jesus falou para os apóstolos e falou para todos nós que aquele homem caído na estrada que descia de Jerusalém para Jericó era um homem necessitado. E aí passaram várias pessoas e que não deram atenção àquele homem caído. Só o bom samaritano que, olhando aquele homem, estendeu a sua mão e foi ajudá-lo. E essa atitude de ajuda, de compaixão, de fazer o bem sem olhar a quem, isso não era uma coisa comum naquela época, não era uma coisa comum aos religiosos, porque os judeus ajudavam aos judeus. Então, havia uma separação muito grande dentro das denominações religiosas e, mesmo dentro delas, das nacionalidades, e mesmo dentro disso tudo, ainda tinha as questões econômicas. Uma classe mais alta não se misturava, não ajudava uma classe mais baixa. então, havia uma divisão muito grande. Então, o Geseão não estava acostumado. E quando ele viu que, como ele diz assim, olha, tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para a minha alma. Então, ele, meu Deus, o que é isso? E aí, o que o Pedro explica para ele? Fala assim, olha, Jesus amparava todos os sofredores e nos recomendou que fizéssemos o mesmo em seu nome. Isto, gente, nós também vemos naquela passagem de Jesus quando ele diz, estive, quando dá de comer aos mais necessitados, quando veste aos que estão nus, quando ajuda aos mais necessitados, é a mim que fazei. então, Jesus, ele faz todo esse esforço para que a gente perceba o outro. E é interessante que estudando as religiões, todas as religiões têm um envolvimento com Deus, mas é sempre o ser, a pessoa e Deus. E Jesus vem justamente trazer que, olha, para se chegar a Deus, tem que ser através do próximo. que é essa proposta triangular de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Gesiel fala, de acordo com as instruções do Levítico, Levítico é também ligado ao Velho Testamento, Toda cidade deve possuir longe de suas portas um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Porque a orientação naquela época era o quê? Para os leprosos, para as pessoas de má vida, a mulher adúltera, lembra? O que estava na lei referente à mulher adúltera? Que fosse apedrejada. Então, haveria sempre esse vale destinado aos marginais, ou seja, às pessoas que estão à margem da sociedade. E Jesus chega e abre os braços, dá o lar no seu coração, abençoa, abraça e dá o exemplo de acolher todos. Por isso que até Jesus e depois de Jesus, Jesus vem trazendo esse amor, esse ensinamento dessa caridade e por isso que a doutrina espírita seguidora de Jesus compreende que fora da caridade não há salvação. Porque nós precisamos ser caridosos, precisamos enxergar o outro para poder enxergar a Deus e assim crescer propriamente dentro. E aí Pedro explicou assim, Jesus nos trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés inaugurando um novo ensinamento, a lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar setenta vezes, sete vezes, e que se alguém quiser tirarmos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Então nós estamos vendo justamente esse processo de compreensão. O Jesus o tempo inteiro perde essa compreensão. Nesse momento que Pedro está falando sobre todos esses ensinamentos, o Emmanuel escreve que Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo, como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhar o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que, nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo, sabia transmitir a lição de coragem, da renúncia e da vida. É interessante que, embora Gesiel não tivesse convivido com Jesus, mas tudo isso fazia grande sentido para ele, ainda mais com toda a emoção que o Pedro realmente está ali contando para ele sobre tudo isso. Então, o Emmanuel vem explicando aqui para ele que o rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. E aí, ele está fazendo agora essa análise da vida dele, do sofrimento dele, dele, Gesiel. E foi aí, conforme o Emmanuel diz, que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. E aí, Gesiel vai contar tudo o que aconteceu, desde a história lá do seu pai, as questões dos romanos, o pai que morreu ali, sofrendo aquelas chibatadas, a irmã, Abigail, que foi expulsa da cidade, que, na verdade, ele não sabe se Abigail está viva, se não está, onde ela está morando, que ele foi condenado para as galés, a história do Sérgio. Então, embora nós estejamos na página 62 do livro, nossa, o que já aconteceu não foi brincadeira, né? Muitas coisas aconteceram. E aí, finalizando a narrativa, o Gesiel acrescentou como ouvido, revelaste-me a luz do mundo, perdoai, pois, se vos relevo, revelo meus sofrimentos, que devem ser justos, tendo no coração as claridades da palavra do Salvador, e a vez de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou e murmurou, julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade, que no caso ele está falando sobre o Sérgio. E o Pedro ainda diz, teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase um ano e por estes leitos singelos tenho passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um pau-pérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. a estas portas tem batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas. Agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. E nós encerramos hoje com esse grande ensinamento que o nosso apego pelas coisas materiais pelos títulos pelas coisas pelo físico que a gente pense sempre numa visão de futuro porque nós estamos reencarnados para vencer e muitas das vezes nós não conseguimos andar pelo grande apego que nós temos a matéria. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Muita paz Muita paz Muita paz